A grande maioria dos frequentadores de academia já teve momentos em que precisou ficar curtos ou até longos períodos sem treinar. E essas mesmas pessoas, quando voltaram às suas rotinas de exercícios, notam que a quantidade de peso que conseguem levantar não era a mesma daquela da primeira vez que foram a uma academia. Isso acontece porque mesmo nos casos de muito tempo longe dos aparelhos, os nossos músculos mantém a chamada memória muscular bem guardada. Quando praticamos alguma atividade física e paramos, ao voltar iremos recomeçar do zero. Monique deu uma pausa na musculação e relata que agora, ao retornar, sentiu mais facilidade em fazer os exercícios do que quando começou pela primeira vez. Eu senti menos dor quando eu voltei a fazer os exercícios, meu corpo respondeu melhor, eu me senti melhor. Foi bem mais fácil do que quando eu comecei a malhar. Fora que você já tinha familiaridade com os aparelhos, já sabe a postura certa de fazer isso também ajuda? Ajuda, você faz mais fácil, não precisa você estar sempre atrás do professor, aí você se sente mais livre, né? No caso da musculação, podemos pensar que aqueles resultados que tivemos acabaram quando estamos parados. Isso porque ao parar de malhar, os músculos que haviam sido desenvolvidos podem acabar desaparecendo do ponto de vista visual. Mas o doutor Alan Fernandes explica que as mudanças que as células sofreram com essa prática de exercício são eternas. Os seres humanos, eles carregam em si uma característica muito importante, que é a memória muscular. O que é a memória muscular? É a capacidade do músculo, depois de um tempo de treinamento, ele preservar algumas características desse treinamento, mesmo quando está fora da atividade física. Por que que acontece? A atividade física, a musculação, ela provoca no músculo uma hipertrofia, que é o aumento do tamanho dessas fibras ou as células musculares, principalmente por causa do acúmulo de material nessa célula e por causa do número de núcleos. Quando a pessoa entra em destreinamento, mesmo que a hipertrofia fique menor, ou seja, o músculo diminui de tamanho ou fica murcho um pouco, como as pessoas falam, o número de núcleos nessa célula é maior. Então, quando ele vai voltar ao treinamento, ele vai voltar a ter hipertrofia mais rápido do que como nunca tivesse treinado. Para quem já está parado há algum tempo, pode parecer um pouco desanimador voltar às atividades físicas, mas agora sabemos que temos memória muscular e essa tarefa fica um pouco mais fácil. O importante é lembrar, nesse momento de retorno, que você não vai estar no nível que estava quando parou as atividades, mas também não vai ter tanta dificuldade quanto um iniciante. Um profissional da área é quem vai poder indicar com precisão os melhores exercícios para esse momento. O educador físico explica que os exercícios multiarticulares são mais avançados e devem entrar no programa de quem está retornando aos poucos, com moderação. O trabalho, nesse momento, deve ser feito de maneira que o corpo consiga chegar ao desempenho que tinha antes, mas é preciso paciência. Isso acontece com 99% de quem retorna à atividade. Quer voltar no mesmo nível que saiu e aí que entra um bom profissional. O profissional, o fator motivacional, o cara que entende, que sabe o que está fazendo, que tem que fazer esse trabalho psicológico no aluno, fazer com que ele entenda que ele tem que recomeçar, porque senão ele vai ficar todo cheio de dor. E retornar à musculação não é simplesmente uma questão de estética, mas de saúde. Apesar de ser uma modalidade muito ligada à beleza, o especialista aponta que ela é extremamente importante para o nosso corpo. Em mais ou menos em 30 dias, o tônus e a hipertrofia do músculo que não está em atividade, ele já diminui. Porém, a capacidade desse músculo retornar ao status de uma pessoa treinada fica para o resto da vida. Às vezes, até o indivíduo que esteja anos e anos sem treinar, quando ele volta a treinar, ele tem uma adaptação, uma readaptação mais rápida do que o indivíduo que nunca treinou. Isso vale para outras atividades físicas também, não só musculação. Aquela pessoa que praticou alguma atividade física na infância, como uma luta, como um futebol, quando ele retorna a essa atividade, em outra época da vida, ele tem uma facilidade maior. Porque além da memória muscular, existe a memória cognitiva também do exercício, a memória do cérebro, que ele preserva algumas habilidades daquela atividade física.